Independente do que eu gasto ali no caso base, resolver essa recorrência aqui vai me dar O de 3 elevado a N. Exponencial, peça, né? Além disso, a gente ainda não está resolvendo o problema inicial. Aqui eu estou resolvendo o problema de encontrar um caminho de I até J. Para usar ele, para resolver o problema inicial, eu preciso aplicar esse algoritmo em cada par de vértices. Então, como eu tenho aí da ordem de N ao quadrado pares de vértices, vou ficar com algo no tempo da ordem de N ao quadrado vezes 3 elevado a N. Então... Péssimo, né? Usa o Belmond Ford, usa o Dijkstra, né? Então, essa abordagem aqui não está boa por enquanto. Por que ela não está boa? Porque a gente está repetindo, está gastando tempo recalculando subproblemas, tá? Qualquer subproblema é da forma IJK, que é eu quero encontrar um caminho de I até J, tendo K vértices disponíveis, tá? Então, qualquer subproblema eu consigo descrever como esse trio IJK. O primeiro cara é um vértice, então ele só pode ter algum valor entre 1 e N. O segundo cara também é um vértice, também só pode ter algum valor entre 1 e N. E o último é a quantidade de vértices disponíveis, que também só pode assumir valores entre 0 e N. A quantidade total de subproblemas que eu tenho é da ordem de N ao cubo, tá? Não tem muito mais. Como que eu estou gastando tanto tempo naquela abordagem? Porque eu estou tendo subproblemas repetidos aqui. Então, eu fiz aqui um exemplo de como seria uma árvore de execução para aquele gráfico lá do início. Então, eu tenho esse vértice aqui, eu gostaria de calcular o caminho mínimo de 3 até 2, tendo 1, 4 ou 5 disponíveis, certo? Pela nossa abordagem, a gente vai fazer uma chamada recursiva para não usar o 4 e duas chamadas para usar. No caso, se usa, significa que se eu quero fazer um caminho de 3 até 2, eu vou tentar um caminho de 3 até 4, mais um caminho de 4 até 2, certo? E não usar, significa que eu vou tentar um caminho de 3 até 2 sem ter o 4 aqui, certo? Sem ter o 4 naquele conjunto. Bom, até aí, o 4 não aparece nesses dois, né? Então, é aquela questão, eu estou sempre reduzindo o tamanho do meu subproblema. Aqui, eu escolhi o 4 aleatoriamente, tá? Então, é um pouquinho... não é diferente daquela abordagem que eu falei. Escolhe qualquer um, né? No fundo aqui, escolhe qualquer um desses três vértices que estão disponíveis. A gente vai assumir a partir de agora que a gente vai sempre escolher o de maior índice, então, eu deveria ter escolhido 5, mas esse desenho aqui eu fiz antes para mostrar antes, tá? Então, olha aqui o caminho de 1 até 2, tendo 5 disponível, aparecendo, né? Esse problema aparecendo duas vezes. O caminho de 3 até 5, tendo nada disponível. 3 até 5, tendo nada disponível. Bom, esse exemplo é pequeno, mas dá para a gente ver que tem repetição, sim. Quanto maior o grafo, maior o de grafo, mais repetição a gente vai ter. Já que eu só tenho n³ subproblemas, eu posso usar uma tabela com três dimensões. uma tabela onde na posição i, j, k, eu vou ter o custo do menor caminho de i até j que tenha k vértices disponíveis para construir esse caminho, certo? Então, essa aqui é a nossa função principal, tá? A primeira coisa que ela vai fazer é inicializar todos os campos dessa tabela com infinito, tá? Porque a gente, enquanto a gente não tem, é isso que representa para a gente não ter caminho por enquanto, certo? Então, não tem caminho por enquanto, significa que tem custo infinito. E para cada par, então, de i variando de 1 até n, j variando de 1 até n, para cada par eu quero colocar na posição w, i, j, n, que significa, né? Eu quero construir um caminho de i até j, tendo todos os vértices do de grafo disponíveis, o melhor valor para aquele caminho. E aí eu vou chamar essa função que vai refazer a operação toda, certo? Então, a primeira coisa, verifica se naquela posição não tem nada ainda. Porque se tiver alguma coisa, eu retorno. Se eu já tiver calculado uma distância para aqueles caras, já retorno. Se não, aí eu vou precisar calcular. E a gente tem basicamente aqueles dois casos, né? Primeiro aqui, eu não tenho vértices disponíveis, k igual a zero. Se eu não tenho vértices disponíveis, então eu tenho três subcasos, né? Se eu quero calcular um caminho de i até j, onde i é igual a j, esse caminho vai ter custo zero. Se eu quiser calcular um caminho de i até j e tem um arco de i até j, então esse caminho vai ter custo peso daquele arco. Se não, vai ter custo infinito, tá? Aqui eu estou colocando uma representação de predecessor, que significa o seguinte. O predecessor do j, então o j.predecessor, no caminho de i até j é um certo vértice, tá? Então, aqui eu estou armazenando quem é o predecessor no j, quem é o predecessor do j, num caminho que vai de i até j. Porque existem vários caminhos agora, né? Que o j pode fazer parte. Então, nos outros algoritmos que a gente viu, aqui a gente só precisava disso. Quem é o predecessor do j naquele caminho? Porque é um caminho único, de um certo cara fixo s para o j. Agora aqui não. Agora aqui eu quero calcular o caminho de todos os outros vértices para o j. Então, eu vou ter um vetorzinho ali de predecessores, tá? Agora, se eu tenho vértices disponíveis, então eu tenho que tentar usar esses vértices ou não, certo? Então, não usa o último vértice ou usa, vê o que é melhor, certo? Se não usar for melhor, então coloca esse valor ali na posição da matriz. E se usar for melhor, então coloca esse valor na posição da matriz e atualiza o predecessor, tá? O predecessor aqui, então, eu estou falando que eu resolvi usar o vértice k. O que isso significa? Eu construí um caminho de i até k e depois de k até j, né? Quem é o predecessor do j num caminho de i até j? É esse cara aqui. É o mesmo cara que é o predecessor do j num caminho do k até j, certo? Na abordagem bottom-up, a gente vai ter lá a mesma matriz tridimensional, certo? Essa parte aqui é só para inicializar a matriz com os casos base, né? Então, a gente está construindo agora do problema de menor tamanho para o maior. O menor de tamanho aí são os nossos casos base, né? Então, é bem aquela questão. Para cada par, para cada par de vértices, né? Eu vou preencher algo aqui que não tenha nenhum vértice disponível, né? Então, no terceiro nível aí, na terceira dimensão da matriz, é justamente a quantidade de vértices disponíveis que a gente tem. Se não tiver vértice nenhum disponível, tem aqueles três casos, né? Ou é i igual a j, ou tem um arco de i até j, ou não tem arco direto de i até j. E agora aqui, a gente vai, de fato, calcular o subproblema, certo? Então, o primeiro for aqui, o laço externo, eu vou variar a quantidade de vértices disponíveis que eu tenho. É isso que está fazendo o tamanho do problema variar, certo? Então, aqui eu estou garantindo que eu realmente vou estar olhando do problema menor para o maior. Por isso, esse laço aqui tem que ser o externo, tá? Daí, para cada par, eu vou verificar qual é a melhor forma de ir do vértice i para o vértice j, tendo k vértices disponíveis. E sabendo, que eu já calculei, qual é a melhor forma de ir até j, tendo menos do que k vértices disponíveis, certo? Porque aqui, a gente usa exatamente o que está na posição k menos 1 para atualizar. E aí, no fim, a gente retorna à matriz. Como eu só uso para preencher algo na posição k, que a gente viu, a gente só olha para a posição k menos 1, essa terceira dimensão da matriz está sendo muito subutilizada, tá? Na verdade, uma matriz com duas dimensões já é suficiente para resolver isso daqui. Então, se eu tenho só uma matriz com duas dimensões, eu vou ter lá w e j, já vai ter o melhor caminho de ir até j. j, isso para essa abordagem do bottom-up aqui, tá? Então, isso já vai ter o melhor caminho de ir até j. Eu não preciso, a gente não vai precisar ficar calculando a terceira dimensão o tempo todo, certo? Aqui eu escrevi de uma forma um pouquinho mais direta, tá? Então, se não usar me dá um peso maior do que usar, então usar é o k ganhou, tá? Atualiza lá a posição i j para mostrar que a gente vai usar o k. Então, atualiza também o predecessor do j. Bom, o tempo nessa abordagem aqui, a gente consegue ver esses dois primeiros laços aqui. Isso aqui são dois laços, tá? Variando de 1 até n, de 1 até n. Então, essa inicialização aqui vai ser θ de n ao contrário, certo? Aqui eu preciso... Todas as coisas aqui estão sendo feitas em tempo constante. Agora, aqui eu estou gastando tempo θ de n ao cubo. Tem três laços alinhados. Aqui, realmente, aqui só gasta tempo constante para fazer essas coisas. Aqui é θ de n ao cubo. A gente também vai ter tempo θ de n ao cubo na abordagem top-down, tá? Então, bom, para inicializar aqui já foi θ de n ao cubo, porque tem três laços alinhados ali. Agora, aqui eu tenho dois laços alinhados, né? Então, eu já gasto tempo θ de n ao quadrado. Só nesse segundo... Nesse laço par aqui, nos valores de j, né? Quanto tempo agora demora isso, tá? O tempo que eu gasto em uma chamada recursiva, quando eu resolvo realmente fazer alguma coisa, é constante, tá? Estou assumindo aquela implementação de matriz para isso aqui ficar constante. Agora, isso aqui tudo, ó, isso aqui é constante. Isso aqui também, tudo constante. Então, uma chamada recursiva leva tempo constante. Quantas chamadas recursivas eu tenho? Eu só tenho uma para cá. Aliás, eu faço, eu até faço um pouquinho mais, mas quantas chamadas recursivas realmente vão fazer isso que está aqui dentro? Só as chamadas para subir problemas que eu ainda não calculei. Então, eu vou ter no máximo θ de n ao cubo, chamadas recursivas sendo feitas. E cada uma delas vai gastar um, né? Vai gastar tempo constante. Então, aqui também, né? Ao mesmo tempo assintótico. Penúltima coisa que a gente ainda precisa discutir. Ciclos negativos. Eu já falei várias vezes que se os algoritmos, se os digrafos tiverem ciclos negativos, os algoritmos não vão funcionar corretamente. Eles vão executar porque não tem nada neles impedindo que eles executem, só que eles não vão calcular as distâncias corretamente, tá? O que seria a ideia aqui? No algoritmo do Floyd-Warshall, se alguma posição i, i do meu vetor, da minha matriz final, ou, né, se eu estiver falando de três dimensões, i e n, se alguma dessas posições for negativa no fim, então significa que existe ciclo negativo no digrafo. E aí a gente não pode confiar no resultado que o algoritmo deu. Então, ou ele detecta pra gente que tem ciclo negativo, ou ele realmente calcula as distâncias, tá? A ideia de por que que essa coisa vale, por que que essa afirmação vale, é mais ou menos o seguinte. Suponha que eu tenho ciclo negativo. E que os vértices i e j estão nesse ciclo negativo, tá? Em algum momento, eu vou pedir pra calcular a distância de i até i. Porque se a gente olhar nos laços aqui, eu faço pra todo i de 1 até n, pra todo j de 1 até n, eu não impeço que o i seja igual ao j. Então, quando em algum momento eu pedir pra calcular a distância do i até i, uma possibilidade é fazer o cálculo da distância do i até i usando o j. Então, eu vou pegar um caminho de i até j, tá aqui. Depois eu vou pegar um caminho de j até i, tá aqui. É justamente os caminhos que estão nesse ciclo. A soma dessa coisa vai dar um valor negativo, que certamente vai ser carregado até o final aí da execução. É uma ideia, assim, bem por cima do por que que isso vale. Mas é basicamente isso que vai acontecer mesmo, tá? A gente vai ficar várias vezes indo de i até i, podendo repetir aquele ciclo negativo. Então, na realidade, o nosso algoritmo pra calcular caminhos mínimos entre todos os pares é esse. Ele chama o Floyd Worsham. Não precisa ser bottom-up aqui, pode ser qualquer uma dessas versões que eu mostrei. E aí, pra todos os vértices que eu tenho, pra ir de 1 até o número de vértices do digrafo, eu verifico se alguma posição da matriz de um vértice pra ele mesmo é menor do que zero, porque devia ser zero, né? A distância de um vértice pra ele mesmo devia ser zero. Se for negativo é porque tem um ciclo negativo, então eu não posso confiar nos resultados. Senão, eu retorno à matriz. Agora sim, a última coisa que a gente precisa é como que eu construo um caminho, né? Agora que a gente tem essa informação um pouquinho diferente, então, o predecessor do j em um caminho que vai de i até j tá armazenado dessa forma, né? j.predecessor na posição i. Se l é o predecessor do j num caminho de i até j, então como é que eu posso construir um caminho de i até j? Constrói um caminho de i até l e depois uso esse arco lj, tá? Então, é uma abordagem recursiva. Aqui eu escrevi a abordagem interativa pra ficar mais parecido com o que a gente já tinha visto nos caminhos, nos problemas de caminhos simples, tá? Mas a ideia aqui é a seguinte, eu vou colocar o meu j lá no fim da fila, uma lista, aliás, tem uma lista, vou colocar o j lá no final e vou seguindo por predecessores, voltando por predecessores. Ah, esse aqui, o l é o predecessor do j, eu vou inserir ele ali no final da lista e vou pro predecessor do l. Quem é o predecessor do l num caminho que vai até o i? Ah, é o vértice x. Então, agora eu coloco ele na lista, né? Quem é o predecessor do x num caminho que vai de i até x? Assim por diante, até a gente chegar no i, certo? E a gente consegue construir, de fato, um caminho de i até j. enzyme que vai de i até x?